Caros Peregrinos, Irmãs e Irmãos, dirijamos o nosso olhar para o altar do recinto e preparemos-nos para a celebração da Eucaristia. Neste domingo de Pentecostes encerramos o tempo pascal. Jesus, vencedor do mal e da morte, derrama sobre nós o fogo da misericórdia de Deus, o Espírito Santo, que nos concede uma vida nova. Como Maria, somos cobertos e inundados pela força de Deus. Durante a celebração, todos devem manter a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Iniciamos, pois, a nossa celebração. Amém. 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 O Espírito do Senhor encheu a terra inteira, aleluia, 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 aleluia. Eu vos darei graças porque me ouvisteis e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pétangular. A pedra que os construtores rejeitaram, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. O Espírito do Senhor nascemos como igreja porque o Espírito faz de nós mais do que pessoas com interesses em comum, mas faz de nós homens e mulheres habitados por ele, pelo Espírito de Deus, e que assim constituímos um corpo só, uma igreja. E é tão significativo que neste dia em que celebramos o nascimento da igreja, também de alguma forma recomeçamos nós a viver mais como igreja. Recomeçamos a celebrar juntos. Recomeçamos a poder celebrar a nossa fé de forma presencial, como tanta falta nos fez ao longo destes meses sem celebração. Vamos, por isso, dar graças ao Senhor, dar graças porque nos deu o Seu Espírito que habita em nós, dar graças porque nos permite de novo celebrar a nossa fé fisicamente presentes na Assembleia. Pedimos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a Vossa Mãe, que o bem-me as vezes, o pensamento, as palavras, as atos e as seleções, por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço a Dizia Maria, aos Anjos e aos Anjos, e a Vossa Mãe, que o bem-me as vezes, e a Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, Filho pura e externo, Senhor Deus, Porteiro de Deus, Filho de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um remor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo e poesou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém, judeus piadosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam Não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, Do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Sirene, colonos de Roma, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Mandei, Senhor, o vosso Espírito E renovai a terra Mandei, Senhor, o vosso Espírito E renovai a terra Vem, diz, ó minha alma, o Senhor Senhor, meu Deus, como sois grande Como são grandes, Senhor, as vossas obras A terra está cheia das vossas criaturas Mandei, Senhor, o vosso Espírito E renovai a terra Se lhes tirais o alento, morrem E voltam ao ponto onde vieram Se mandais o vosso Espírito Mandei, Senhor, o vosso Espírito Mandei, Senhor, o vosso Espírito E renovai a terra Seja o meu canto Seja o meu canto Eu terei alegria Leitura da epístola do apóstolo São Paulo Aos Coríntios Irmãos Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser pela ação do Espírito Santo De facto, há diversidade de dons espirituais Mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diversas operações Mas é o mesmo Deus Que opera tudo em todos Em cada um se manifestam os dons Do Espírito para o bem comum Assim como o corpo é um só E tem muitos membros E todos os membros Apesar de numerosos Constituir um só corpo Assim também sucede com Cristo Na verdade Todos nós Judeus e gregos Escravos e homens livres Fomos batizados Um só Espírito Para construirmos um só corpo E a todos Nos foi dado A beber Um único Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Femmi Femmi Espíritus Femmi Sant Deus, Espírito. Vindo, ó Santo Espírito, vida pura ardente, assentei na terra nossa luz urgente. Vindo, Pai dos pobres, na dor e aflições, e de encher de gozo nossos corações. Vindo, ó Santo Espírito, em Feitor Superno, em todo momento, habitando em nós, pois o nosso alento. Descanso da luta e da paz em canto, no calor sois brisa, conforto do prato. Vindo, ó Santo Espírito, Deus, Espírito. Vindo, ó Santo Espírito, luz de santidade, que no céu herdaste, abraçai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor de Deus, nada há no homem que seja inocente. ven, ó Santo Espírito, avai nossas larchas, praibes regai, serai dos enfermos E a todos salvar Abrantai dureces Para os caminhantes Animai os tristes Guiai os errantes Feliz Ante Espírito Vossos sete dons Concelei a alma Do que em vós confia Do que em vós confia Virtu da vida Amparo da morte No seu alegria No seu alegria Feliz Ante Espírito Aleluia Amparo da morte Amparo da morte Amparo da morte Aleluia 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 Amparo da morte Fiquei Espírito Santo, enchei os corações dos vossos mirarras e assentei neles o fogo do vosso amor. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Vai à Vó Senhor! Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da Salvação Olhe a vós Senhor Caros irmãos e irmãs, É o Espírito de Deus que torna possível que nós possamos dizer uns aos outros que somos irmãos e sentirmos-nos igreja. Sem o Espírito nós não seríamos mais do que uma associação de amigos ou até um clube de nostálgicos que recordam o passado ou um grupo de ativistas que lutam por si mesmos para que o mundo seja melhor. E ser isso já não é nada de mal, mas somos mais do que isso. Porque com a vinda do Espírito Santo, tornámo-nos continuadores da ação de Jesus. Podemos ser homens e mulheres a falar línguas diferentes, mas a entendermos-nos no que é fundamental. O Espírito Santo faz com que gente com medo possa enfrentar o mundo apoiado apenas nas promessas de Deus. Nós não queremos conquistar o mundo, mas queremos levar Deus ao mundo. Não estamos unidos por laços sociais, mas por vínculos de fé. Irmãos e irmãs, no Pentecostas, redescobrimos que não podemos ser crentes sozinhos. Que não podemos viver a fé sem nos reunirmos como irmãos. Que não é suficiente louvar o Senhor na privacidade do nosso espaço, como agora tivemos que fazer durante uns meses. Não é suficiente ter uma relação com Deus se ela não passar pelos irmãos. se ela não puder ser celebrada com os irmãos. Vinde, Espírito Divino, para que no fogo da caridade sejamos irmãos agora e por toda a eternidade. Amém. Irmãos e irmãs, ao concluirmos hoje a celebração das festas pascais, renovemos as promessas do Santo Batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções e agora respondemos cantando. credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credo, credo, amém. Credo, credo, amém. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credo, credo, amém. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia Santíssimo, em que terminam as festas pascais, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja e cantemos com alegria. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Pelo Papa, sucessor de Pedro, Pela Igreja, presente em toda a Terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do Universo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê herdor e sabedoria, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Por todos os nossos irmãos, que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Pelos fiéis que receberam dons do Espírito, exercem ministérios na nossa comunidade, para quem todo agradem ao Senhor, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Deus eterno e omnipotente, que enviastes aos corações dos vossos fiéis, o Espírito Santo da manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizastes pela humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos. A CIDADE NO BRASIL 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 a Vossa Ressurreição, Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e a Ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Senhor te deixe nos ouvir. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia dos senhores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que tereis a comungar, mas saio a falar a nossa perfeição. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Com a chuva do céu dais o sustento, a quem guardais o vosso pensamento? Enquiai, Senhor, o nosso Espírito, e renovae a graça da terra. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus, é sempre glória a Deus, que nos protege como filhos seus. Enquiai, Senhor, o nosso Espírito, e renovae a graça da terra. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O próximo sábado será o primeiro sábado do mês. Temos a devoção dos primeiros sábados, às onze horas, a missa na Basílica da Santíssima Trindade, às quatorze horas, a hora da reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições e, às quinze horas, a meditação e adoração ecarística na Basílica da Nossa Senhora do Rosário, com transmissão pelos meios digitais do Santuário. Chama-se também a atenção para a mudança do local de algumas das celebrações do Santuário de Fátima, para que os peregrinos possam ter espaços mais amplos. Esta alteração fez-se a fim de poder respeitar, da melhor forma, as orientações sanitárias impostas pela situação atual. Durante a semana, à exceção da missa das doze e trinta, que continua a ser na Capelinha das Aparições, todas as missas serão na Basílica da Santíssima Trindade. Ao sábado, a missa das onze horas será no recinto, bem como ao domingo, a missa das onze e das quinze. Recordamos a necessidade de sair do recinto com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando as orientações dos vigilantes. também pedimos que sejam respeitadas as distâncias necessárias na Capelinha das Aparições, onde está um grande aglomerado de pessoas. Os que puderem, são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas da Capelinha das Aparições e da Reitoria. O Presidente, com a benção final, faz também a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E da impaz, o Senhor vos acompanha. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.